Eu acho que algumas vezes nós estamos a cair em erros por culpa de quem deveria saber um pouco mais do que nós, ok? Eu fiz aqui uma análise, eu liguei para duas lojas, duas lojas dessas grandes mesmo. Estava aqui a procura de óleo lubrificante do motor do Toyota Auris, primeira geração, né? O facelift que já vinha com aquele 1.8 do Alvi VTi, o que eu coloco o mande-valdo lá na entrada e na saída. O óleo para aquele motor é 0w20 e a Toyota nem falava de nenhum outro tipo de óleo paralelo daquela, ou seja, só tinha aquele óleo. Liguei e pedi ao óleo 0w20, o camarada disse que não tinha, perguntou para que caro era. Toyota Auris. Sejam todos muito bem-vindos ao Moça Mica no YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado, ok? Toyota Auris, mas o Toyota Auris usa 15w40, eu chego. 0w20, tem disponível? Não, não tenho. Todos que vêm com Auris daqui, a gente indica 15w40. Então, ai, é sério, sério, ok, ok, tudo bem, não tem? Tá bom, não quero. Obrigado. Passei por algumas outras lojas, a resposta não foi a mesma no sentido da viscosidade, me indicaram 10w40, 5w40, por aí vai. Então, isto é mais um vídeo de análise e reflexão para vós, porque muitas vezes as lojas deveriam estar mais atentas à evolução dos motores do que nós mesmos. Nós compramos carros e andamos neles e estamos a ter informações mais privilegiadas do que o suporte técnico nas lojas. Uma loja de venda de equipamentos, de carros, sejam rojos, peças, no mínimo essas pessoas têm que ser técnicas, um mil por outras. No mínimo essas pessoas têm que ser técnicos mecânicos, podem não ser necessariamente mecânicos, mas tem que saber alguma coisa sobre mecânica, porque eles não estão só ali para vender, estão ali para indicar também, estão ali para aconselhar, então não estão ali para comprar, porque vejamos só, ele dentro do conhecer, do saber dele, ele achou que o olho certo para um carro, que eu já sabia qual é que era o olho certo, era 15w40, mas imagina o seu caso, não sabe disto, foi à loja e foi comprar um olho e o técnico lá ali encomendou realmente um 15w40 da vida. Família, um minuto só, estamos a ver aqui uma discover. Pense num carro problemático, este carro anda mais em cima de reboques do que necessariamente na estrada, é um carro que estraga, estraga oficial mesmo, é um carro muito quente, é duro de cabeça, é mais fácil ver um carro destes em cima do reboque do que necessariamente andar, então vejamos, você foi lá e foi comprar o olho e provavelmente você vai se basear pela qualidade da loja, que é uma loja assim de alto nível, ali terei as coisas certas, ali conseguirei encontrar o olho certo para este carro e as pessoas que trabalham lá são pessoas formadas, são pessoas que têm conhecimento. chegamos lá, estamos a levar 15w40 para casa, semisintético, num carcassão, óleo ultra fit, no 100% sintético. o que é que vai acontecer? vamos realmente trocar o olho, vamos meter lá, não vai acontecer nada. a aquele carro tem duplo comando de barras, ok? então ali na cabeça temos embreagens, ok? que controlam o dual VDI, ok? a primeira coisa que irá para o espaço, por estarmos a usar óleo errado, ok? a primeira coisa, os retentores vão começar a deixar escapar óleo, algumas partes do motor vão funcionar sem lubrificação, porque um óleo espesso, como esse, provavelmente levará muito tempo até se espalhar pelo motor, se conseguir espalhar-se por todo o motor, a fim de um ano, seis meses, dependendo da utilização, esse motor vai para o espaço, mas nós fomos comprar óleo numa loja de alto nível e que provavelmente deveriam estar lá técnicos que pudessem nos dar orientação mais clara sobre o que é certo e o que é errado para o nosso carro não estão só a vender óleos, é diferente de chegar a parar assim numa baraca qualquer que venda alguma coisa sobre carros, pronto, ali talvez podemos não conseguir encontrar toda a informação mas estamos a ver uma loja dessas grandes que está a funcionar há vários anos e fica aí a indicar óleos totalmente errados, chegou aquela altura a família que já não basta só ter carro e confiar nos mecânicos ou nas lojas, temos que buscar literatura para podermos conhecer melhor o que estamos a levar para casa, então aí não vamos deixar que as outras pessoas que deveriam saber mais do que nós nos enganar e estragar o nosso pé, vejamos só, nós estamos a comprar um cara 400, 500 mil medicais de estônio gente, cara um óleo errado que só vai custar 2 mil, 3 mil no máximo, então estamos a tentar fora 400, 500 mil medicais de casa de 2 mil medicais, então é uma conta muito desproporcionada, ok? Então vamos aprender um pouco mais sobre isto, para não trocarmos gato por lebre, ok? Estamos juntos família, a Calabrese! Tchau! Tchau! Tchau!